Olá meus caros amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura, bem-vindo a você que está visitando o nosso canal pela primeira vez. Esse canal foi feito para levar conteúdos, para ajudar você no comércio exterior, seja na exportação ou na importação. Aqui a ideia é gerar conteúdos com qualidade para que contribuam para o desenvolvimento da sua carreira. Nós estamos começando mais uma semana, hoje é terça-feira, e o vídeo de hoje nós vamos repetir um conteúdo que foi muito interessante sobre como conseguir financiamento para a sua startup dentro do comércio exterior. Você quer saber sobre isso? Então assista esse vídeo até o final. E se você ainda não está inscrito, aproveite agora um momentinho, pare um pouquinho, se inscreva, clique no sininho das notificações e terças e quintas nós vamos levar para você um conteúdo de muita qualidade para te ajudar no comércio exterior. Assista o vídeo até o final. Então pessoal, vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Eu vou dar para você 5 dicas para você obter investimento para a sua startup. Então como conseguir esses investimentos? Lá vai a dica 1. Primeira dica é capital próprio. São as economias que você tem que ter feito e investir, porque realmente você precisa acreditar no seu negócio. Então ter capital próprio, ele é fundamental. Também aí está incluído o pai e trocínio, a sua família. Porque você pedir dinheiro em banco com juros elevadíssimos nunca é uma boa estratégia. O Brasil é reconhecido como os juros bancários maiores do mundo. Então contar com capital próprio, sem dúvida, é a primeira dica. Vamos para a segunda dica, pessoal. É o investidor anjo. O que é um investidor anjo? São profissionais, muitas vezes empresários, experientes, muito bem sucedidos, que tem capital e que estão dispostos a investir no seu negócio. Agora aqui vai algumas dicas para que você fale com um investidor anjo. E como você deve buscar esse investidor anjo? Primeiro, é importante que esse investidor anjo tenha afinidade com o seu ramo de negócio. Porque ele pode ter muita experiência em investimentos, até mesmo em processos de startup. Mas se ele tiver uma afinidade com o segmento que você atua, por exemplo, se você atua no segmento de logística, ou sei lá, no segmento de serviços, enfim. É importante que esse investidor tenha uma certa afinidade com o seu setor. Primeiro, existem empresas, investidores anjo, que tem isso, são segmentados. Você na internet pode buscar isso. É fundamental que você busque uma afinidade com o tipo de negócio que você está fazendo. Segundo, é muito importante o pitch. O que é o pitch? É a apresentação que você tem que fazer do seu case para convencer o investidor anjo a colocar dinheiro no seu negócio. Isso depende de você. Inclusive, eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, uma dica de um PDF para que você possa fazer um belo pitch, a apresentação para apresentar o seu projeto para o investidor anjo. Normalmente, os investidores anjo, eles investem no início do seu negócio, quando você precisa de mais investimento. Agora, vamos para a terceira dica. É o capital semente. O que é um capital semente? São fundos que existem disponíveis no mercado. Muitos deles, por exemplo, no sistema governamental. O governo, através dos diversos órgãos, sejam estaduais ou nacionais, eles têm fundos que podem apoiar a sua startup. Então, é um capital semente para apoiar o seu negócio no início. Muitos deles com fundos perdidos. Eu também aqui vou deixar links para que você possa acessar alguns desses fundos de capital semente para apoiar a sua startup. Muito bem. Então, vamos agora falar da quarta dica, que é o Venture Capital. O que é o Venture Capital? São empresas que investem em negócios, em empresas, em startups, que já estão no mercado há algum tempo. E essas empresas querem ver o seu faturamento. Então, se você está no início, essa Venture Capital não vai servir para você. Agora, se você já tem algum tempo, de repente você já tem um ano de atuação na sua startup, você pode, sem dúvida, entrar em contato com essas empresas, inclusive empresas internacionais, o Canadá, Hong Kong, o próprio Brasil tem vários desses fundos de investimento e que podem investir no seu negócio. Mas você precisa já ter uma história e um faturamento rodando. Porque você vai usar a empresa de Venture Capital para escalar o seu negócio. Ok? Bom, pessoal, e a quinta dica para você conseguir investimento, crowdfunding. O que é o crowdfunding? É você conseguir, através de promoções que você faz na internet, conseguir captar, às vezes através de redes sociais. Tem várias ferramentas que você pode usar, até um próprio site. Você faz um site do seu projeto, divulga isso, obviamente. Você tem várias ferramentas, redes sociais, como eu falei, é uma das ferramentas para você divulgar. E você vai conseguir financiamento, normalmente através de pessoas físicas, que acreditam no seu negócio. Às vezes o seu negócio tem um apelo social interessante, ajuda muitas pessoas. E você pode conseguir investimento através das próprias pessoas. Existem diversas maneiras. Você pode conseguir crowdfunding até usando as moedas digitais. Está muito em moda agora, as criptomoedas, o Bitcoin. Você pode fazer um sistema de crowdfunding conseguindo dinheiro através das criptomoedas. Porque você pode conseguir o dinheiro em qualquer parte do mundo. Porque no meio digital, hoje, não existe fronteiras. E o Bitcoin, hoje, já é uma moeda aceita, uma moeda digital aceita no Japão, nos Estados Unidos, em muitos lugares. Então, você pode fazer o crowdfunding usando essa estratégia. Então, pessoal, vamos terminar esse vídeo. Eu vou deixar para você aqui embaixo um link do Sebrae com um PDF sobre esse assunto de investimentos. De como conseguir investimentos para a sua startup. Você pode ler, se aprofundar. Esse vídeo era para te dar esses cinco insights para que ajude você. E como eu falei, junto com o Pedro Eloy, no primeiro vídeo dessa série. Se você ainda não assistiu, vai aqui nos vídeos e assiste esse vídeo, que é muito interessante. E você, sem dúvida, precisa acreditar na sua ideia, conseguir os investimentos e ser uma startup de sucesso. Pense global. Como nós falamos lá, nós precisamos escalar o modelo de negócio. Você pode começar hoje no Brasil, mas você tem que pensar em termos de globalização. O mundo é o seu limite. Então, nos vemos no próximo vídeo. Esporte mais e melhor com aceleradora de exportações. Tchau, tchau.